E aí, galera, beleza? Aqui é o Realmos da Manafix Reading System, hoje com mais um MGS Talks. E hoje a gente vai falar sobre a forma que o sistema de cálculo do tempo de envio da Liga Magic funciona. A ideia desse vídeo não é gerar polêmica, não é jogar merda no ventilador, é simplesmente explicar como que ele funciona para que você, como cliente da Liga Magic ou da Liga Pokémon, possa ter mais conhecimento em relação ao serviço que você está comprando, beleza? Então o que acontece? Hoje, se você entra no... Ah, vou deixar até fazer o call to action, né? Eu sempre esqueço de fazer isso. Se você achou que esse tipo de informação é interessante e você quer que eu fale mais sobre esse tipo de assunto aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e vocaliza isso nos comentários, fala como você se sente em relação ao que eu vou falar aqui, porque pode ser que tenha gente que fique brava, pode ser que tenha gente que entenda, mas eu acho que tudo é válido. Eu vou só explicar para vocês, porque eu vejo algumas reações em relação à forma como esse sistema é estruturado e muitas vezes essas reações acabam sendo errôneas porque a pessoa não entende como que o sistema funciona. Então, beleza. A gente vai entrar na Liga e hoje você tem um filtro na Liga que diz lá, Ah, lojas que enviam em 2 dias úteis, lojas que enviam entre 3 e 5 dias úteis, lojas que enviam de 6 a 10 dias úteis. Como que a Liga sabe que a loja enviou a encomenda? O ponto de referência do envio da encomenda é quando a loja posta o rastreio. Então, só que a loja postar o rastreio não quer dizer que a sua encomenda foi enviada, tá? Aqui é o momento que não fiquem bravos, não vão achar que, ah, porque essas lojas, eles são os mau caráter, porque ficam mentindo, não sei o quê. Eu vou explicar porque que funciona dessa forma. Então, existem 3 formas de você enviar suas encomendas pelo correio. Uma é indo na agência, que é algo que a maioria das pessoas quando vendem carta fazem também, vai na agência, envia e acabou. E aí você vai receber o seu rastreio na hora que você enviou. Essas duas formas têm a ver com você ter um contrato com a agência do correio que vai buscar as encomendas na sua loja ou na sua casa. Enfim, caso tem dealer também que às vezes tem contrato. Essas duas formas funcionam assim. Uma das formas, o cara vai vir, vai fazer a coleta, eles vão fazer todo o registro das encomendas, do endereço do cliente e tal, lá nos correios, e vão te passar o rastreio um dia útil depois. Então, é como até semana passada, na Manafix, se você comprasse lá, eu ia enviar a encomenda e você ia receber um e-mail assim. Suas cartas foram enviadas e... em até um dia útil, você vai receber o rastreio da sua encomenda, porque o correio só me manda no dia útil o seguinte. Então, se você comprasse uma coisa, eu enviasse na sexta-feira, eu só postava o rastreio na segunda-feira. E isso significa que a Liga Médica lê como se o envio só tivesse sido feito na segunda-feira, por mais que isso não seja verdade. E existe o outro cenário, que você entra no sistema dos correios antes deles fazerem a coleta e gera um rastreio para aquela encomenda antes dela ser enviada. E daí, no momento que o correio vier na loja e buscar o pacote do dia, com todas as encomendas, eles vão ali no mesmo dia, ou às vezes no dia seguinte, vão registrar lá no sistema que aquela coleta foi feita, e daí vai deixar de aparecer uma mensagem que é o que acontece quando você faz o registro antes. Que nem agora, eu acabei de tirar alguns pedidos aqui no site e gerei o rastreio deles antes. E aí, se você entra no rastreio do pedido, vai aparecer assim, aguardando postagem pelo remetente. O que vai acontecer? No final do dia, o correio vai vir buscar aqui, e esse status vai ser atualizado por eles quando eles fizerem, ou digamos assim, despacharem realmente a encomenda lá. Então, vai ficar lá numa caixa, às vezes pode ser no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Se você der azar, pode demorar até, sei lá, dois dias para isso acontecer, mas é incomum. Então, assim, a ideia desse vídeo é vocês entenderem o que acontece quando, por exemplo, você compra numa loja e a loja fala que enviou, mas não postou o rastreio, tá? Isso é possível. Você compra numa loja, a loja, dez minutos depois, posta o rastreio. Isso também é possível, é só uma diferença entre o modo de registro do rastreio da encomenda. Então, isso também ajuda a entender casos como, por exemplo, às vezes você compra numa loja lá que não tem necessidade de falar o nome, né? Mas a loja que todo mundo sabe aí que demora um monte para enviar as coisas, que não tem estoque, não sei o que, vocês sabem do que eu estou falando. E daí as pessoas vão lá e fazem crítica, falando assim, não, porque a loja postou um rastreio falso, não sei o quê, porque eles estão tentando me enganar. O que acontece? A loja gera o rastreio, não necessariamente que o rastreio é falso, mas eu posso gerar o rastreio hoje e só enviar efetivamente a encomenda daqui 15 dias. E para o cliente vai aparecer lá que está enviado. Então, assim, a ideia era trazer essa informação para vocês entenderem como que isso se manifesta dentro do sistema da liga e terem mais conhecimento para embasar suas opiniões em relação aos serviços das lojas que vocês consomem na plataforma, beleza? Então, se vocês gostaram do que eu falei aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, fala o que você achou, se você sabia sobre isso, sabia dessa mecânica e escreve aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você acha que deveria ser de outra forma. Eu acredito que essa forma da Liga Magic de considerar o rastreio como ponto de saída da encomenda da loja é ok, não consigo enxergar uma saída mais eficiente para fazer com que esse sistema seja mais fiel à realidade do tempo de envio, porque qualquer outro tipo de ponto de referência seria algo muito mais complexo de você implementar e eu não acho que tenha necessidade, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e é nóis!